não gostei dessa porcaria não quero que passaram aqui é, melhor tá tudo de volta tem esse cara aqui pra matar tem um baú ali sem chance vou aqui agora gostei a espada do Grandelord não vai se falar o meu nome ah, o peso, né, cara entendi vem, vem aí um baú grande o que mais tem pra cá tem uns bichos aí, ó o que que é isso, cara não tô gostando disso não, hein mata tudo aqui, cara foi pra fita se tu vacilar eu mato você também, cara ah, se tu tá vacilando vem aqui olha o outro vem aqui rapaz pensando que é quem aqui, rapaz é aqui tem um carinha pelo jeito que é forte, né, cara eu tô aqui só por estar, né dando uma bisbilhotada aqui pra ver como que faz as paradas, cara o que que tem aqui ah, tem um carinha aqui, ó vai pegar aqui e canal nele a gente vai pegar aquela espada ali quando ele tiver vindo quando ele tiver dando uma voltinha a gente pega ele pra ele fazer a volta, ó cara, ele tem uma espada grande, hein então ele vai vir por aqui vamos pular aqui a gente pula aqui pula lá e pula por tudo aí, cara tá lá fica essa parada aqui que a gente já pega tal de mato encontrado, cara vou pegar esse aqui também e aí tá lá e aí Obrigado.